Filho de fé, não maltrate essa palmeira Essa palmeira, ela pode lhe ajudar Filho de fé, não maltrate essa palmeira Essa palmeira, é de a Paulina mora lá Filho de fé, não maltrate essa palmeira Essa palmeira, ela pode lhe ajudar Filho de fé, não maltrate essa palmeira Essa palmeira, ela pode lhe ajudar E ela mora lá